Estamos de volta com o nosso Cidade para falar de ambiente obesogênico. Você sabe o que é? O espaço em que se vive pode predispor à ocorrência de doenças. A obesidade é um exemplo. Esses locais não adequados favorecem atitudes e comportamentos não saudáveis e também podem colaborar aí para o desenvolvimento e a manutenção do sobrepeso e da obesidade. Vamos entender mais sobre esse tema. Eu recebo aqui a nutricionista Sônia Schmidt. Sônia, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elis. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais hoje falando de um tema tão polêmico que muitas pessoas nunca nem ouviram falar. Parece um pouco novo. É novo isso, Sônia? E que, na verdade, esse ambiente obesogênico é onde você tem hábitos de comida pronta, comida de fast food. E pode ser, né, Elis, dentro de casa e fora de casa. Então, muitas vezes, o pior é quando é dentro de casa. Imagine que, num ambiente onde a família, principalmente o jantar, que é onde as pessoas estão mais tranquilas, não precisam mais sair de casa, estão cansadas do dia, elas querem algo pronto e prático. Só que o pronto e prático, muitas vezes, é pedir uma pizza, pedir um lanche. E são hábitos que são recorrentes, né? Ou, então, sai do trabalho com muita fome porque não fez um lanche da tarde e passa num supermercado e leva tudo que já está pronto para o consumo. Então, imagine como a fome não é conselheira. Você chega lá e você quer tudo pronto. Você não quer ter o trabalho de cozinhar porque você está com fome e você quer chegar em casa e você já quer organizar a mesa. E tudo a nossa volta hoje proporciona isso, né? A praticidade. Só que a gente tem que cuidar com essa praticidade porque a gente vai perdendo saúde com isso também. Porque tudo que você quiser, você consegue. Mas tem praticidade também. Se você quiser uma couve picada, hoje você encontrou no mercado ou uma fruta que já vem, ó, descascada no potinho também tem, né? Mas quando a gente está com fome, inclusive, você vai escolher o quê? O mais açucarado, o mais gorduroso, né? Por aí, né, Sônia? E você não quer ter trabalho porque ter uma alimentação saudável, Elisa, requer disciplina, planejamento, organização. Então, ir ao supermercado. Então, é o tempo. Escolher os alimentos, né? Levar para o carro, tirar do carro em casa, colocar na dispensa, colocar na cozinha, preparar, né? Ter a refeição, depois lavar tudo. Tudo dá muito trabalho. Mas eu sempre questiono, né, os meus pacientes. Se você não tiver trabalho com a tua alimentação, com a tua saúde, você vai ter trabalho com o quê nessa vida? Pois é, e cuidar da saúde. Aliás, a Sônia acabou de compartilhar comigo aqui uma receita super prática para você fazer um molho de tomate aí, que você assa o tomate com os temperos que você quiser. Depois é só bater no liquidificador, né, Sônia? Isso. E está pronto. Então, o prático, muitas vezes a gente quer praticidade. Mas a praticidade, ela vem com o quê? Com a organização. Planejei, organizei, executei. Então, até eu estava comentando com a Elisa, imagina chegar em casa e ter uma sopa pronta, uma sopa congelada. Então, eu tive aquele momento que eu tive mais trabalho, né? De preparar, enfim. Mas aí eu cheguei em casa cansada e eu tenho aquela sopinha me esperando. Que delícia. Hoje eu já faço assim, já vou fazendo um dia, já faço a mais e já deixo o potinho congelado. Então, é questão de organização. Ainda falando do ambiente obesogênico, tem que haver políticas públicas também. Eu vou comparar aqui com a Ascavel, há um tempo atrás, a gente não tinha um ambiente que, para predispor o exercício físico, a caminhada. Hoje a gente tem pista de caminhada, a pista de bike, né? Então, tudo contribui, os parques. Então, tem várias opções aqui, que antes a gente não tinha tantas opções. Tem que ser uma preocupação global, porque o número em relação à obesidade está absurdo. Só cresce a obesidade. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não gostam ou não têm condição financeira de ir para uma academia. E tem parques, tem lugares maravilhosos aí em Ascavel. Então, fazer o exercício ao ar livre também é saúde, né? Saúde mental. Não só física. Olha que delícia ir lá no lago, dar uma volta com a família, final de semana. Então, aproveitar esses espaços. Não só para a questão de controle de peso, mas também para ser emocional. Porque muitas vezes é isso. O tédio, sabe, Elis? As pessoas estão tediadas e elas estão buscando conforto na comida. Então, a obesidade cresce por isso. Está muito fácil. E cada vez menos as pessoas querem ter trabalho. No caso de cozinhar em casa. Então, imagine o ambiente obesogênico na sua própria casa, mas tem com a família. Sabe aquela família que gosta muito de comer? Então, ah, não, a minha família gosta de comer, está sempre se reunindo. Então, é muito importante ver a tua prioridade no momento. Mudanças de hábitos. Olha, hoje eu fui pesquisar os números da obesidade e acabou que apareceu para mim os números lá de 2016. Lá em 2016, 18, alguma coisa, por cento da população do Brasil estava obesa. E 50 e pouquinho por cento com sobrepeso. Mas aí busquei mais e achei números atuais. Gente, olha, de 2016 para cá, agora já passou de 60% da população com sobrepeso e passou de 25% da população obesa. Então, assim, é uma coisa crescente, gritante, né? É muito sério. E imagina assim, tudo que vem com a obesidade. Então, as doenças, né? Como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Imagine que o sistema público, ele não vai dar conta disso. Porque são patologias vindas de hábitos inadequados. Então, se eu cuido da minha saúde, eu também vou menos ao médico. Eu vou adoecer menos. Isso é importante. Porque a obesidade, ela... É o que que acontece? Principalmente se a gordura visceral, Elis, ela secreta, libera substâncias inflamatórias. Então, o obeso, mesmo que ele tenha os exames ok, ele é uma pessoa inflamada. Então, ele está sempre liberando substâncias inflamatórias. Então, talvez não naquele momento, porque o exame bioquímico, ele é só um parâmetro, mas o excesso de peso, imagine, a tua coluna, tornozelo, quadril. São inúmeras consequências. É uma sobrecarga. Então, uma hora ou outra, essa conta vai chegar. Então, é importante. E essas mudanças não precisam ser radicais. Então, eu gosto muito de falar, viva um dia de cada vez. É um dia por vez. Tente sempre fazer melhor. Redução. Desembalar menos e descascar mais. Preparar o seu alimento. Dar valor ao momento da refeição. E evitar as distrações. Televisão, celular. É aquele momento gostoso. Você come ocupado, você nem saboreia, né, Sônia? Não. Eu falo, a gente não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está com o celular, infelizmente, a comida vai acabar sendo negligenciada. A gente não vai nem saber o sabor que tinha. Imagine você em frente à televisão com uma baseada de pipoca, assistindo, sei lá, um filme de ação. Quando você vê, está vazia, já foi, comeu sozinho ainda, né? Exatamente. Então, é assim, a gente querer promover essa mudança de hábito também, que requer uma organização, requer, uma dedicação, requer, mas a gente está falando de saúde. E eu gosto de deixar sempre os números, porque faz a gente se incluir naquilo, né? Então, hoje a gente tem, a cada quatro pessoas, uma está obesa. É, assim, é alarmante se você parar para analisar. E eu faço aí um convite para as pessoas se observarem, né? E observarem quem está à volta, porque esse ambiente obesogênico, ele vai fazer, muitas vezes, você não ter resultado ou, então, você não sustentar o resultado. Então, imagine numa casa, sei lá, que mora quatro, cinco pessoas. Somente uma delas quer perda de peso e melhorar a alimentação. Todo o restante não está preocupado. Então, você, muitas vezes, não vai dar conta. É uma luta muito solitária. Então, quando ninguém quer fazer a mesma coisa, você acaba, muitas vezes, sedento. Então, você se deixa sabotar pelos outros. Ah, não, só hoje. Ah, não, só amanhã você começa. E esse dia nunca chega. E uma coisa que é bem importante, quando você adia uma decisão, a decisão de mudar a sua vida, seu estilo de vida, você tem uma permissão para engordar. E muitas vezes, as pessoas não se dão conta. Um dia desses, uma paciente falou assim para mim, não, eu só vou retomar mês que vem, porque agora eu não consigo. Esse tempo que ela vai se dar, Elis, é uma permissão para ela comer tudo o que ela quer, porque na cabeça dela, mês que vem eu faço. Quando ela recupera, é isso aí. Bom, vamos lá. A gente não pode, muitas vezes, influenciar o meio. A gente depende do poder público para dar um ambiente mais saudável, que predisponha a exercício. A gente tem todos esses fast foods, essas facilidades que a gente, às vezes, tem que fechar os olhos. Agora, dentro da sua casa, você não pode deixar o ambiente, te proporcionando tudo isso aí que vai te levar ao sobrepeso e à obesidade. Pensa nisso. Sônia, obrigada. Eu que agradeço. Vamos deixar a rede social? Sônia Schmidt Nutri. Até uma próxima. Até, muito obrigada.